Olá! Entre o barro e os pincéis, assim viveu o artista plástico Antônio Poteiro. Com alegria, simplicidade e muito talento, desenvolveu uma trajetória única na arte goiana, na arte brasileira. A obra e o pensamento de Poteiro é o que vamos mostrar numa série de reportagens especiais que selecionamos do acervo do Museu da Imagem e do Som do Estado de Goiás, da Secretaria Estadual de Cultura. A primeira delas é um bate-papo da jornalista Fádua Elcade com um artista. O material foi produzido pela TV Brasil Central na década de 1980. Com vocês, Poteiro define sua obra! A primeira delas é um bate-papo. A primeira delas é um bate-papo. A primeira delas é um bate-papo. A primeira delas é um atestimento. Antônio Batista de Souza Antônio Poteiro, como é mais conhecido É natural de Portugal Mudou-se para o Brasil há 57 anos E 28 que reside em Goiânia Ele iniciou sua carreira artística na cerâmica E só agora, depois de velho, como ele mesmo diz Que ele passou a fazer pintura Através do trabalho de cerâmica Ele é conhecido internacionalmente Participou de exposições na Holanda, França, Alemanha Na Alemanha chegou mesmo a dar um curso de cerâmica E agora ele está regressando do Rio de Janeiro Onde participou de uma exposição individual E é com este homem agora, tão famoso Que a gente vai conversar um pouquinho Poteiro, como é que é ser conhecido, né? No mundo e no Brasil Bom, isso é uma coisa séria Porque a gente... Que arte é uma coisa que tem que ter criatividade Então a gente tem sempre que estar criando Fazendo coisas novas E fica muita gente Crítico Fregueses, tudo de cima da gente Se a gente tiver alguma falha Então a gente tem que ter muita responsabilidade Quanto mais a fama aumenta Mais responsabilidade a gente tem que ter Como é que você concilia Esses dois trabalhos Cerâmica e pintura? Eu fico quatro meses na cerâmica E oito meses na pintura Porque a cerâmica é uma coisa mais pesada Tem que fazer mais força Que tem volume Totalmente diferente Então quando eu estou pintando Eu não faço cerâmica Porque eu não dou conta Então tiro quatro meses na cerâmica Depois oito meses na pintura Dá para dar uma definição do que é sua obra? A minha definição é a seguinte Então eu faço a coisa livremente Faço o que sai na cabeça Dizem que eu sou primitivo Que eu faço coisas surrealistas Sou regionalista Então a arte tem essas coisas Entendeu? Agora eu, por exemplo, o meu modo de pensar Eu penso mais simples Eu faço o negócio Eu faço livre, sei lá, se sou primitivo Porque o povo costuma rotular as coisas Eu acho que arte é arte e acabou Esse negócio eu realizo, primitivo A coisa tem que ser arte O resto Há dois traços marcantes nas suas obras O movimento e a acumulação Você concorda com isso? Eu ponho muito movimento Muito movimento, muita alegria E muito o que eu acho Que o mundo Hoje está muito corrido E o mundo está muito triste Muita fome, muita guerra Muita coisa Então eu ponho muita alegria Você vê que as minhas cores É berrante, as minhas cores É forte O vermelho é vermelho, forte O azul é um azul O céu aberto Porque eu acho que o mundo Anda muito agressivo Muita falta de amor Então eu ponho essas alegrias Eu faço a ciranda no céu Então é isso que eu faço Boteiro, você chegou a fazer algum curso? Não Trabalhei em telheiros, né? De pintores Trabalhei no telheiro do Ciron Que eu acho Que a gente aprende mais do que fazer curso Que ali a gente aprende Não pintar Aprende A coisa Como é que faz? Porque o Ciron nunca me ensinou nada Que o artista nasce Eu, por exemplo Eu tenho meu filho Tem outras pessoas Eu no Rio tive 40 pessoas Saiu só dois Artistas O resto abandonou Porque aqueles Era artista mesmo Então o negócio não precisa aprender O negócio é a pessoa já nasce com a coisa O que que representou pra você Essa sua última exposição no Rio de Janeiro Individual? Eu represento porque é a terceira vez E com essa crise Que tem O Brasil tá Com essa coisa Que eu tive um sucesso Me representou muito Não pra mim Pra Goiás Porque o negócio Quando nós sai pra cá Pra Goiânia Sai lá fora Nós é Goiano Eu não sou português Não sou nada Sou Goiano Estou representando o estado de Goiás Então não tem nada No meu currículo Eu acho que eu sou bem mais Goiano Do que português As minhas obras Tudo falando em Cavalhadas Fogaréus Ciranda É tudo aqui de Goiás Não tem nada de Portugal Portugal pra mim Tá esquecido Então Eu acho que eu sou muito Goiano Então tô lá fora O povo tá vendo que Então o que que eu tô fazendo Tô trabalhando Pra esses jovens Essas pessoas que têm vindo atrás Que é vencer na vida Então acho que é interessante Pra arte todinha aqui Obrigado